Para o programa de hoje, convidamos o historiador, mestre e escritor Renato Durmão, do site Rainhas Trágicas, para conversarmos sobre a verdade histórica por trás do musical Six. Renato, fala um pouquinho sobre o que a gente conversou no episódio de hoje do nosso podcast. A gente debateu, pessoal, um pouco sobre as seis esposas do rei Henrique VIII, sua importância para a construção da narrativa histórica do Reino Unido, e de como a ficção nos possibilita um olhar diferenciado sobre o passado. Falamos também de outras Rainhas Trágicas, que a gente merece, né? Fizemos uma relação com as Rainhas Brasileiras e sobre o musical Six. Quer saber um pouco mais? Assiste o nosso episódio aqui do podcast, o link está aqui embaixo. Esperamos vocês na próxima semana. Abraço, até mais.